Olá, quarto ano! E agora, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a disciplina de História a partir da página 27, onde nós estamos falando sobre o tema As Migrações do Brasil do Passado. Então, nós já estudamos que há milhares e milhares de anos, os grupos humanos, eles se deslocavam para o atual território brasileiro. E quais seriam também os outros povos que aqui chegaram muito, mas há muito tempo depois? Então, depois, o Brasil recebeu imigrantes de vários lugares do mundo. Cada povo chegou e trouxe elementos de sua cultura, mas também encontrou elementos culturais de outros povos. Uma das características culturais que percebemos com maior facilidade é a língua, que herdamos dos imigrantes europeus. Qual é a principal língua falada em nosso país? É o português. Então, há muito tempo, os portugueses chegaram a esse território para realizar viagens marítimas e utilizavam embarcações conhecidas como naus e caravelas. Aqui nós estamos vendo a imagem de uma expressão artística que foi herdada pelos brasileiros. Então, são os azulejos azuis e brancos, que são origem portuguesa e representavam histórias dessa cultura. Nos azulejos foram representadas naus, com a região de Porto do Fundo. A obra está exposta em Lisboa, em Portugal. E grupos de portugueses saíram navegando de Portugal para outros lugares do mundo em busca de terra e riquezas. A presença da imigração portuguesa influenciou o catolicismo no Brasil e também muitas festas e feriados religiosos no calendário. Então, aqui nós temos a imagem do convento e a igreja de Nossa Senhora do Carmo, que estão situadas lá em Olinda, no Pernambuco. Então, inicialmente, ela era chamada de Capela de Santo Antônio e São Gonçalo. E a construção iniciada em 1580, ela é tombada e aí depois com o patrimônio histórico e artístico nacional. Além da portuguesa, outras culturas europeias migraram para o Brasil e estão aqui há muito tempo. Então, nesse mapa, nós vamos verificar os locais ocupados pelos imigrantes holandeses e também pelos franceses. Então, aqui nós temos esse mapa, o mapa Brasil-regiões administrativas. E aqui ele fala que os holandeses ocuparam uma parte do nordeste do Brasil por causa da produção do açúcar. E nesse local, fundaram cidades de maneira como eram construídas lá na Holanda. Além dos holandeses, muitos franceses também migraram para o território e eles influenciaram o estilo das construções e edifícios. Então, aqui nós temos a imagem de construções holandesas que ficam próximas ao rio Capibaribe, na cidade de Recife. E aí, há pouco mais de 100 anos, os brasileiros viajaram até a França na tentativa de reproduzir o modo como os franceses faziam pão. Foram influenciados na criação de um alimento tipicamente brasileiro, que seria o pão francês. Então, o pão francês era uma receita brasileira, mas é com influência da culinária francesa. Esse pão, conforme a região, ele pode ser chamado de média, de filão, carioquinha, casetinho, pão jacó e pão careca. Aqui na página 29, nós vamos começar fazendo uma pesquisa sobre os traços culturais que são herdados de portugueses, holandeses ou franceses no lugar onde nós moramos. Então, aqui para essa aula, nós vamos utilizar a internet para fazer essa pesquisa. E aí, vocês em casa também vão fazer uma pesquisa, vão pesquisar sobre esses traços culturais herdados de portugueses, holandeses ou franceses. E aí, vocês vão registrar aqui as respostas. E depois vão colar uma imagem para representar as heranças culturais pesquisadas. Se vocês não tiverem livros para recorte em casa, podem fazer também aqui desenhos. E aí, depois aqui na questão 2, é uma questão que nós precisamos fazer juntamente com a turma. Porque ele pede assim, para verificar as heranças culturais pesquisadas pelos colegas e depois responder as questões. Então, assim que a tia finalizar a atividade com os alunos que estão aqui na escola, a tia manda para vocês o resultado da pesquisa. E aí, vocês podem responder aqui as perguntas, né? Alguém encontrou uma herança cultural semelhante à sua? Qual dessas heranças culturais mais chamou a sua atenção? E por quê? E aí, na questão 3, que motivos em comum os portugueses, holandeses e franceses, eles tinham de migrar para o Brasil. Então, nós vimos que os europeus, eles vieram para o Brasil em busca de terras e também de riquezas. Então, aqui vocês podem ir fazendo a pesquisa, realizando com o ajudorio familiar. E a tia já envia para vocês qual que é o resultado das nossas pesquisas feitas aqui na escola, para vocês verem se alguma delas é semelhante com a que vocês pesquisaram, ok? Essa foi a nossa segunda aula de hoje com a Art1. Obrigada.